E aí, galera, já pra começar, ó, a obra aqui, ó, é tenso, galera, ó o tanto de areia, vento vindo. Demos um pouquinho de água porque o calor aqui tá escaldante, galera, mais do que merecido, né? Tá dirigindo e fazendo as coisas sozinho. Ó, o cimento, como eu disse, agora vai ter uma obra aí, ó, depois do estrago, vem a reforma. Seu Cleber, fala oi pro YouTube aqui. Fala nada. Fala assim, oi, pessoal do YouTube. Oi, pessoal doi. Tem que falar, ó, seu Cleber, pro pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. É, gente, ó lá, agora vai ter que ser sobe e desce até concluir tudo aqui, ó. Problema aí da natureza, né? Tá escondendo aí, tá ligado lá embaixo, vai cozinhar. Tenso. Tá brabo, seu Cleber? Né, seu Cleber? Tá se escondendo por quê, seu Cleber? Vai ficar famoso, seu Cleber? Olha lá, galera, só ali. Olha lá, só ali. Olha lá, só ali. Olha lá, só ali, se você quer. Olha lá, só ali, se você quer, se você quer fazer uma colher. Olha lá, a gente já vacou um pouquinho já de areia. Tava cheia. Agora falta um pouco. E nossa obra, né? Aí, galera, pra quem tava perguntando, como é que ficou aqui, ó. Olha lá, por enquanto vai ser uma telha dessa, ó, provisória, tá vendo? Que tava tudo aberto. Vai ser tudo assim, ó. Tudo assim, dessa aberta. É muita coisa. Muita coisa ali pra fazer. Vamos ver aqui essa areia. Olha aí. Olha o tanto de areia que tem aqui, galera. Olha. Tudo bem pra ele dali, ó. Subiu ali, ó. Tudo daqui, ó. Olha, olha. A CIDADE NO BRASIL Depois a gente vai subir E vamos por obra Veio cocô de brinde galera Veio de brinde Olha o que a ventania conseguiu quebrar Não fui só eu que saí no prejuízo aqui não Muita gente saiu no prejuízo Olha o que o vento conseguiu quebrar galera Então já temos aqui Areia Escada Balde E pedra Vem tudo aqui galera Aqui ó A telha que caiu que vai ser reaproveitada né Não pra cá Beleza Aqui ó E ali ó Todo material Vai ser usado Tá ventando muito galera Apesar de estar Esse céu bonito Esse céu aí ó Como vocês podem ver Mas é isso aí né galera A única coisa que tá faltando É a laje né Nós pedimos ontem né Já tá de tarde Já passou de duas horas E é nada do cara entregar Mas É assim mesmo né galera Então só falta isso Pra gente Continuar aí né Se mãos a obra aí Beleza O que eu puder galera Eu vou filmar vocês tá Eu não vou poder filmar tudo Mas o que eu puder Eu vou filmar Então Vambora Mãos a obra A laje chegando Mais uma etapa aí Dessa obra Aí galera Isopor chegando Isopor e a laje né A laje galera Aí chegando a laje Vamos embora É pantufa seu Clébio Seu Clébio Agora fala oi Pessoal do Tube Eu não Ô seu Clébio Seja educado seu Clébio Ô meu irmão Mais uma etapa aí Do Cimento Cimento galera Que eu já tinha mostrado E agora É mãos a obra né Vamos que vamos Já tá abrindo ali Pra começar a laje Fala seu Clébio Fala o pessoal aí do YouTube Oi tudo bom Nossa A lixa é grande hein Tô mostrando E aí vizinho Tá muito frio aí em cima Obrigadinho Ó Como é que ficou aqui Agora A mão do seu Clébio ali Com o celular Com o salzinho Vai torrar em cima hein Com esse sol hein Pesquinha Boa Aí Eu falei Aí Super simpático Ligou Com o caixão Só que ele não Tinha o telefone Com o outro motorista Não Mas não se preocupe Você vai à casa Eu tô debonado Já perdi Aí eu ia Lá na casa Vamos ver como é que tá aqui Galera Ó Tá saindo essas coisas assim Olha 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 como é que tá Ó Tem aquela parte Ali Tá vendo Já tá tudo ali Ó O isopor E a laje Né Tudo ali já direitinho Ou seja É na falta E por cima Galera Vai ter um muro Com No caso Com É A telha Né Olha lá Mais um aí Pro outro ângulo Olha o que Aquele temporal Fez Conseguiu Arrebentar O fio Ali ó Aqui tem a escada Galera Vou dar uma subidinha Aqui pra vocês verem Aqui ó Tudo isso aqui Que já foi tirado Vamos lá Vamos dar uma subidinha Aqui nessa escada Posso estar segurando o celular E subindo aqui Com Uma única mão Ah Aí galera Aqui em cima Ó aquela parte que ficou Né E A laje O isopor E a laje O estampinho Tá bom E ali o restante Da Da telha Que vai ser colocado Por cima Tá vendo Essa telha Aqui o martelo E aí ó E lá embaixo A pessoa já tinha um visto Beleza Olha como é que tá ficando Tá indo né galera Agora Vamos aqui Agora vamos tentar descer daqui né Do jeito que eu subi Tem que descer também Vamos lá Pronto Tá aí galera Já tá ventando aqui Cara O medo é que esse tempo mude né Mas tá ficando show Ali ó Aí tem só que até já voando aqui Ó o isopor Eu já tinha mostrado pra vocês né Tá aí Ó como é que tá ventando E aí Vambora Vindo aqui galera Aí ó Essa parte ali que ficou Agora é mais por outro ângulo aí Ó o meu vizinho Meus vizinhos novos aqui ó Só que não né Pode deixar Vou falar com ela É Ela geral Só tirando onda hein Seu Cleber Um ventinho Nessa sol Eu sei que tá amassado aí Seu Cleber Você vai mostrar não Que eu já sei Aí agora ficou show Já tá aqui concluído Agora dá um tchau aqui Seu Cleber Pra câmera Dá um tchau aqui Seu Cleber Ótimo Ótimo Bom Vamos vendo aqui como é que tá A escada já tá limpinha Depois vai sujar outra vez Aqui ó Como é que tá completa agora galera Olha lá Essa parte ó Mais cedo eu mostrei pra vocês né Ele tava destampado E agora tá tampada aí novamente Tá mas ainda falta muita coisa ainda Galera tem que fazer um murinho Tá que é por cima tá Não dá pra ver daqui ó É por cima E aí até fazendo um murinho A gente vai fazer no caso É A telha Mas por enquanto tá assim Então vou subir Vou mostrar pra vocês aqui Como é que Aqui até tá sendo alguns pedacinhos Ó Do isopor Olha lá E aqui ó O lado de fora A nata tá aberta Que aí vai vir depois Daqui a telha né Pra tirar tudo isso aqui Por outro ângulo Deixa eu botar aqui ó Nesse fim de tarde galera Olha o que que aparece ali A lua Linda como são Olha como tá lentando A outra etapa galera Já tá de noite Tem as estrelas A madeira já tá Colocada ali ó Viu como é que tá Já tá aqui Mais uma etapa aqui Aqui vai ser colocado No caso a A telha né Olha como é que tá ventando aqui Tem até uma estrelinha De fundo E show né Tá indo galera Caminhando tá indo Tá pesado gente Boa seu clave O que é seu clave Nem olhei E esse sozinho Tá bom pegar uma praia hein Vamos pegar um surf Nessa hora de manhã Já tá sol de meio dia É mais uma etapa aí Não consigo esquecer a dona Anitta Seu clave Seu clave Seu clave vai ficar famoso Depois né Vai mesmo Depois que jogar no YouTube Vai ficar famoso Aí todo mundo vai querer Falar com seu clave É isso aí seu clave Tá vendo É bom pra 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 falar Eu quero falar com seu clave Pedreiro aí Olha pra ele Tem que falar Viu galera Pode Pode Contactar o seu clave Que ele fala na sua casa Ele é muito Aí tem o seu clave Tem o nenê Como ajudante O senhor falou Pra não trazer Eu não trouxe Eu ia trazer Mas você vai falar Ah não Traz não Aí deixei pra lá Seu clave Você vai se dar bem Se você criar um canal No YouTube O pessoal vai gostar O senhor já é engraçado Divertido E fazendo assim O pessoal gosta de ver Tá mostrando ali Tá mostrando a chuva Aí caindo Aqui 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 Forrar aqui agora Por causa do cimento Forrar esse Essa escada Se não Vem tudo pra cá Pra baixo Deixa eu pegar aqui Opa Puxa bem Deixa eu ver Puxa O chato é que aqui Ficou Tá bom Tem problema Vai Tem problema Ficar esse pedacinho Aqui Ficou um pedacinho Aqui Não Tem problema Ficou um pedacinho Ficou um pedacinho Aí galera Subir aqui Foi difícil Aí Como é que tá Galera Deixa eu mostrar Do lado de cá Pera aí Olha aí Tudo já encimentado Tá vendo Já tá Já com a laje E o cimento Olha como é que fica Aqui Olha esse sol Viu Tá aí Mais uma etapa É concluída Aqui nesse espaço Nesse vãozinho Aqui vai ser No caso A telha Olha Se vocês olharem bem Galera Lá pra baixo Dá pra ver o mar Deixa aí nos comentários Se vocês estão Vendo o mar Lá embaixo Não sei nem se estão Me ouvindo direito Porque tá ventando Tanto aqui Show né Então Mais uma etapa É concluída Agora vamos tentar Descer daqui né Vamos lá Então galera Mais um dia Mais um dia de obra Já botei a luva aqui Vamos embora Carregar ali os tijolos Agora vamos subir aqui Começar a subir aqui De dois em dois A gente ir lá E vamos embora Vamos à obra Vamos lá Vamos lá galera Subindo aqui Subindo de quatro em quatro Agora vamos arrumar aqui Tem mais aqui Começar a arrumação Segura aí galera Só um minutinho Só um minutinho Ó Seria se vocês estão vendo Dá pra Arrumar aqui ó Aí Agora vamos deixar Tudo arrumadinho Aqui direitinho Tem mais ainda Tem mais tijolos chegando Mãos à obra Aqui não tem onde deixar Galera Eu vou deixando assim Tá vendo que não vai filmar Né direito Ó Vou deixar assim Enquanto eu tô arrumando Tá dando pra ver galera Mais ou menos né Isso é que eu chamo de exercício gratuito Galera Academia gratuita Vamos deixar assim ó É As coisas juntinhas É Tem mais aqui ó Deixa aqui Não sei nem se tá filmando direito Galera Provavelmente não né Aqui ó Tem mais dois Aí galera Como é que tá Deixa eu fazer ao contrário Viu Tô arrumando ainda né Não tá Muito bem aqui Mas é na toa Vamos deixar assim Tá Já tá chegando Mas cara Não tô nem vendo aqui Se tá filmando direito ou não Vocês aqui vão dizer Depois nos comentários Olha lá Olha lá Tem mais aqui ó Vou pegar esse aqui Tem mais chegando E aí E aí E aí Eu já tinha Mostrado pra vocês Né galera E vamos que vamos Tchau Tchau Tchau